E aí pessoas, não pessoas, mais um daquele vídeo de notícias, geralmente esses vídeos aqui acontecem naquela época de gorilas, mais ou menos quando não tá acontecendo muitas coisas, eu acho que estamos entrando nessa fase né, até porque como tivemos aí a turnê da latino-américa e como tivemos muitas notícias, agora eu acho que não vai ter tantas notícias e então vai dar pra fazer. esses vídeos mais de boa aqui, né, nossa, nossa, foi muito, muita coisa aconteceu então, e muito rápido também né, muitas informações foram acontecendo, agora as coisas vão ficar mais de boa, então dá tempo de focar e falar sobre outras coisas né, dá pra voltar a falar sobre os personagens, sobre as histórias, enfim. Bom mano, o que rolou dessa vez aí foi uma informação que gorilas gravou um clipe do seu novo álbum, e muito provavelmente esse clipe vai chegar como um single né, talvez seja Crack Aslan ou Silent Runner né, como eles já divulgaram essas músicas, eu acho que uma das duas vão vir como single. Eu aposto como Silent Runner, porque eu acredito que ele, cara, a primeira vez que eu escutei aquela versão lá, gravada, vazada, um áudio meio zoado, eu não curti tanto, eu falei aquela vez lá, eu não curti, e mesmo com o áudio zoado, eu curti muito a estética, é, do Crack Aslan, mas dessa vez eu mudei de ideia, não mudei de ideia, eu ainda gosto muito do Crack Aslan, ele é meu preferido das novas músicas, Mas o Silent Runner, pô, é sensacional, então eu acho que casa melhor. Eles também vazaram aí, vazaram não, eles postaram algumas imagens né, tem um carro, parece um pouco o carro do, o carro lá do Stylo, mas não é exatamente ele, provavelmente vai ser um carro cenário. Ah, eles também mostraram que, enfim, eles mostraram umas imagens, não vou postar a imagem dessa galera aí, até porque eles são diretores, são a galera da produção, não vou postar a imagem deles não. Mas enfim, muito provavelmente esse clip vai sair daqui, sei lá, um ou dois meses né, tem agora a pós-produção, não é só lá gravar né, porque são personagens animados né. Então, muito provavelmente o álbum de Gorillaz vai chegar, sei lá, tipo, eles vão lançar um single e logo depois, assim, uma semana depois já sai o álbum, muito provavelmente. Então, aguardem que logo logo chegar, chegará né, no caso. E fez aí quatro anos né, do Humility né, do Dan Now Now e tudo mais, cara, Dan Now Now é o meu álbum mais importante da minha vida, com certeza é Dan Now Now de Gorillaz, cara, esse álbum aí praticamente mudou minha vida, foi na época lá que eu, eu não comecei com o Dan Now Now, não comecei a falar de Gorillaz com o Dan Now Now, eu comecei a falar de Gorillaz com o Humans. Quem é da época lembra que eu fiz alguns outros vídeos de Humans antes, mas o vídeo que eu acho que fez as coisas andarem foi o vídeo sobre o Ace né, sobre o Humility. E eu tinha gravado esse vídeo muito tempo antes do clipe sair, só que eu falei, ah, não vou postar sobre Gorillaz, nem tá dando certo, o pessoal não tá assistindo. E aí lançou o clipe, eu regravei esse vídeo, postei, deu muito certo. Então esse vídeo, esse, além desse vídeo né, esse álbum mudou minha vida e tal, e aí eu conheci bastante coisa, eu conheci bastante gente, enfim. Enfim, eu amo esse álbum aí, Dan Now Now. Eu falei na época que eu odiei esse álbum, que eu não gostei das músicas, e é verdade né, na época pelo menos eu não senti nenhuma estética nesse álbum, não senti nada. Diferente de Humans, que pelo menos, eu não gostava muito das músicas, mas pelo menos tinha ali uma mensagem, Dan Now Now parecia que não tinha nenhuma mensagem. Mas depois veio o Fru Mordok, que foi algo sensacional também. No finalzinho eu não curti o Fru Mordok, porque os caras estavam enrolando nós, foi bem cansativo, mas aquela coisa de, sabe, você conversar com o Mordok no Facebook, nossa, era sensacional velho. Era realmente sensacional, quem era essa época aí lembra né, os vídeos do Fru Mordok, a cada episódio que ia passando ia ficando mais tedioso, eu ficava, nossa, eu não devia a hora de acabar aquela desgraça. Mas enfim, eu também queria comentar aqui no finalzinho, sobre um comentário aqui, que falaram sobre a colaboração do MC que teve no, no, que o Gurias gravou aqui no Brasil. Eu não vou comentar o nome do MC nesse vídeo aqui né, porque eu acredito que o, falar o nome dele o Google não gosta né, do nome né, o Beam, enfim, o, eu acho que, eu acho que o YouTube confunde com, com a figura né. Enfim, só dessa vez aqui, eu vou testar, não falar o nome dele pra ver se não corta o alcance desse vídeo. Mas enfim, é basicamente um comentário que eu não vou divulgar quem falou né, só pra não expor a pessoa, mas, tudo bem se o comentário é bem válido. Ele comentou esse tipo, que é desnecessariamente explícito uma parada assim né, pela letra que, é, falaram que ia ter o verso e tal. É, tipo, eu fiquei bastante feliz né, de ter um brasileiro, lógico que eu tinha outras escolhas, outras pessoas que eu gostaria de ver. Eu falei que eu queria ter o MC Guimê, porque ele tem aquela música, o País do Futebol, eu acredito que é uma música sensacional, muito representativa, junto, enfim, é sensacional aquela música né, junto com o Emicida. Era uma música que eu gosto bastante, eu acho que se fizesse uma música daquele estilo, eu acho que seria o melhor pro Brasil. Tinha outras pessoas que eu também gosto né, o Zé Ramalho, tem o Matuê, cara, eu tenho muitos ídolos brasileiros aí, muita gente que eu gosto bastante, eu gostava bastante do Charlie Brown, infelizmente não dava pra fazer com o Charlie Brown. Tem o Rapa cara, eu não sei se vocês conhecem o Rapa, mano, quando eu era muito mais jovem, uns 10 anos atrás, não, acho que nem 10 anos, enfim, não, 10 anos sim. Mano, como o Rapa era famoso cara, como a gente gostava do Rapa, era sensacional, o rap do Rapa é sensacional. Enfim, eu fico muito feliz de ser um brasileiro, de ter um brasileiro fazendo parte da parada aí do Gorillaz, e eu não me importo muito com a letra, sabe, tipo, porque, cara, nem sempre você leva música tão a sério. Eu, eu particularmente curto bastante rap, bastante hip-hop, né, Travis Scott, eu curto Eminem, enfim, eu curto a galera aí de fora, Rich The Kid, eu curto Jaden Smith, enfim, tipo, muitas vezes as músicas de rap é mais pelo beat, é mais, não tem nada, você não leva a letra muito a sério. Então, eu não vou levar a letra muito a sério aqui, mano, só de ser uma colaboração com o brasileiro já é algo sensacional. É óbvio, né, que eu entendo que sim, de certa forma, é explicitamente desnecessário, mas eu acho que ele, ao colocar essa letra, ele só quis dar uma zoada aí, fazer uma zoeira, como ele sempre faz nas músicas dele, mas é isso. Dizem sua opinião aí, tamo junto, muito obrigado, dizem também quem que vocês gostariam de brasileiros Gorillaz, e tamo junto, galera, tamo junto, muito obrigado, e é isso. Tchau.